E nós vamos com informações ao vivo. Atenção, o Laboratório Central de Biomedicina da Universidade Tiradentes é referência entre os especialistas como uma das mais completas unidades laboratoriais de instituições de ensino superior no Brasil. Durante o processo de recesso, os serviços continuarão sendo ofertados. É serviço para a população e quem vai trazer as informações agora é a repórter Luciana Góes. É com você, Luciana. Olá, Fábio. Olá a todos. Pois é, o serviço aqui continua mesmo aí nesse período festivo. É importante lembrar que aqui são ofertados serviços através de forma particular de convênios, mas também pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, atende grande parte da população. Nós vamos conversar com a Camila Chianca, ela que é biomédica e também responsável aqui pela unidade. Bom dia, Camila. Recesso vem, mas continua os serviços. Quais serviços que são ofertados aqui? Olá, bom dia. Bom dia a todos. Então, os serviços ofertados por aqui são serviços laboratoriais. Hematologia, ou seja, hemograma, bioquímica, hormônio. A gente também faz teste de pezinho, teste de paternidade, sexagem. Então, todos eles voltados ao laboratório, análises clínicas, a gente realiza aqui no laboratório da UNIT. Realmente é uma unidade que traz muito serviço para a população e é importante durante esse recesso essa continuidade, né? Exatamente, até porque como a gente tem uma demanda muito grande do convênio SUS, a gente não pode. A gente tem uma cota mensal, então a gente precisa dar essa continuidade no atendimento ao serviço. E esse serviço, ele fica ofertado? Quais dias da semana? São todos os dias? Em quais horários? Olha, a gente realiza de segunda a sexta, de seis e meia, até dez horas a coleta, mas o funcionamento ele fica até às dezessete horas. E no sábado a gente funciona de seis e meia até nove a coleta e o funcionamento até dez e meia. Esse sábado, dia 23, dia 30, o laboratório estará fechado, né? Mas todo o resto, principalmente janeiro, que também tem um pedacinho das férias, aqui nós estamos funcionando normalmente. Quem tem alguma dúvida em casa, quer entrar em contato com vocês, como é que pode ligar para cá, ter acesso à informação? Olha, vou dar uma olhadinha aqui. O número do laboratório é 3218-2304. Então vocês podem ligar, tirar suas dúvidas em relação ao funcionamento, aos exames e ao convênio que a gente utiliza. Cada um tem sua peculiaridade, então é interessante entrar em contato com a gente para tirar essas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação, Camille. Então você está em casa, tem algum exame agendado aqui, pode ficar tranquilo que vai continuar e está garantido. É com você, Fábio.